Olá pessoal, eu sou a Tiane e essa é a aula número 13 da oficina de canto popular, que faz parte das oficinas de 2020 de Franco da Rocha. Estamos aqui já na nossa décima terceira aula e não podemos nos conhecer ainda pessoalmente, que coisa incrível essa pandemia que a gente está vivendo, mas enquanto isso a gente vai aí da nossa casa, cada um da sua casa, fazendo o que dá, fazendo o que pode, treinando um pouquinho, fazendo exercício, espero que vocês estejam cantando muito, porque afinal quem canta seus mares espanta, será? Para mim sim, então espero que para vocês também funcionem assim. Bom, então seguindo aqui, nós vamos fazer mais um vocalize e quero que vocês treinem aí e fale aqui no vídeo, comenta, dá uma curtidinha. Ai, eu sempre esqueço de pedir isso. Lembra de dar um likezinho no vídeo, pode fazer comentário, pode fazer pergunta, mesmo quem não está no nosso grupo, né, que tem um grupo de WhatsApp também na turma de canto, quem não está no grupo, se quiser interagir aqui e perguntar aqui embaixo, nos comentários aqui do YouTube, também pode, tá bom? Então vamos lá, então mais um vocalize nessa semana. O primeiro vocalize vai ser um aquecimento, que é um vocalize que a gente está muito assim, acostumado a ouvi-lo, que é o famoso do ré, mi, fá, sol, Fá, mi, ré, dó, essa escalinha, né, do dó até o sol, e a gente vai fazer com o som do z, do z, tá bom? Então vou começar daqui. E aí E aí E aí Até que está bom para a gente poder aquecer. Então, agora o segundo vocalize é o que a gente vai trabalhar a respiração com o apoio, né? O que é o apoio? É a sustentação da coluna de ar que a gente precisa para cantar. Então, é um vocalize que vai trabalhar, lembra dos nossos primeiros exercícios de respiração lá, acho que na segunda ou na terceira aula, lá no comecinho. Que a gente fez um exercício de pensar na respiração diafragmática, né? De pensar na região abdominal e aqui também intercostal, né? É uma respiração que a gente pensa em encher, né? Aqui a região da cintura aqui, das costas, e encher. E manter isso aberto até o ar sair. Então, o diafragma abaixou, a gente mantém esse espaço grande dentro da gente para que o ar sustentar a saída do ar o mais tempo possível. Então, esse vocalize vai trabalhar o estacato, ou seja, o destacado e o legato. Que tem a ver com aqueles exercícios no começo que é exercício de respiração de pressão e de pressão no apoio. Lembra que a gente trabalhou? A pressão é aquele que a gente fazia. Que a cada saída de ar a gente está fazendo esse movimento aqui dos músculos, né? Do abdômen, dos intercostais, ou seja, o diafragma está ali ajudando a trabalhar. E o apoio é aquele longo que a gente sustenta. Então, eu vou pegar o ar, encher bem essa parte. E... Soltar o ar de uma forma ligada, né? O primeiro é estacato, é... E o segundo é de uma forma ligada. Então, são esses dois movimentos de respiração que a gente vai usar nesse vocalize. Então, a frase é assim, é... Para de falar, fecha essa matra que vem cantar. Então, o primeiro que é cortadinho, a gente fala que é estacato, a gente está pensando naquela respiração aqui, ó. Para de falar, e aí o legato, que é tudo ligadinho, é aquela respiração que a gente apoia, né, longa. Fecha essa matra que vem cantar. Então, vamos fazer isso assim, exageradamente, para pensar aqui. Para de falar, fecha essa matra que vem cantar. Que é como se estivesse fazendo... Fazer com a melodia, para a gente entender. Como se a gente estivesse fazendo isso, ó. Certo? Começar aqui no dó, e aí depois a gente desce um pouquinho. Para de falar, fecha essa matra que vem cantar. Para de falar, fecha essa matra que vem cantar. Para de falar, fecha essa matra que vem cantar Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Vamos lá, vamos lá. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Então, esse vocalize, a gente está fazendo com essa frase, né? Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. A gente está subindo, fecha essa matraca e vem cantar. A gente está subindo, descendo, né? Graus conjuntos, né? Ou seja, uma notinha seguida da outra. Então, subiu. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. Pode ser também assim. Também pode variar ao invés de fazer a frase e falar o nome das notas. Por exemplo. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. Sempre pensando em destacar as notas e em ligar. Então, o estacato e o legato, né? Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. Ou então. U, 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 u. Ou A. A, 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 a. Aí vocês podem brincar aí. Fazer do jeito que vocês acharem melhor. Eu trouxe com essa frase. Eu acho legal fazer com frase. Porque na música, quando a gente vai cantar, a gente nunca vai usar um só a vogal. A gente vai usar várias consoantes e vogais ao mesmo tempo nas frases, né? Então, às vezes tem consoante que gasta mais ar, tem outras que é legal a gente fazer com frases, eu acho bem interessante. Vocês fiquem à vontade, treinem e qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar aqui. Um beijo pra vocês e até a semana que vem.